Ae galera, aqui em cima da Seab, voando com o Urubu, olha o parceiro ali, parceiro, fazendo um voozinho aqui em Itaperuna, 900 metros em cima de Itaperuna, Domingão, ninguém acreditou aqui da Voo, olha a cidade aí, linda e maravilhosa, é isso aí galera, é o voo livre, em cima da Seab, é isso aí, olha lá, voo esportivo, é a nossa cidade de Itaperuna, tira um voozinho aqui, puxa, valeu galera, curte comigo, vamos voar junto aí, uhul, beleza, uhul, uuuuuh